Biblioteca comunitária é um espaço de incentivo à leitura, que entrelaça saberes da educação e da cultura. A maioria nasce por iniciativa da comunidade e é gerenciada por ela, e mesmo quando não surge com a iniciativa da comunidade, deve atendê-la e incluí-la nos processos de planejamento e gestão. Uma biblioteca comunitária é caracterizada pelo seu uso público e comunitário. Um princípio fundamental é a participação do seu público nos processos de gestão compartilhada. Eis que vos apresento um trabalho excepcional. Envolve muitas pessoas em dimensão nacional. Indo do norte ao nordeste, também do sul ao sudeste, ele é fundamental. Esse trabalho, te digo, é em prol da leitura, que dia a dia lutamos acreditando ser cultura, poder democratizar, o acesso a segurar, ao livro e à literatura. Contribuir com políticas públicas em todo o nosso Brasil, assim, com esse intuito, a sociedade civil. Logo se organizou, bibliotecas articulou, a RNBC surgiu. Então, em 2015, essa história aconteceu. Na cidade de Salvador, este encontro se deu. Várias organizações estreitaram relações, a grande rede nasceu. As bibliotecas comunitárias, integrantes da RNBC, se organizaram em rede para fazer prevalecer o direito humano à leitura, ao livro e à literatura, sem ninguém desmerecer. Presente em quatro regiões, nove estados do país, em mais de 20 cidades, que ouvindo não se diz, são 11 redes locais buscando sempre mais um Brasil bem mais feliz. Mais de 100 bibliotecas, que hoje aí estão, incidem, não medem esforços para transformar a nação. Territórios desprovidos hoje são reconhecidos pela sua atuação. O Instituto C&A teve sua relevância no apoio às bibliotecas em todas as suas instâncias. Para o trabalho fortalecer, o programa Prazer em Ler foi de grande importância. Atualmente apoiada pelo Itaú Social, que continua o incentivo a cada rede local, mostrando a necessidade de mudar a realidade da conjuntura atual. O trabalho aqui é árduo, isso não dá para negar. Mas, se até aqui chegamos, não dá para desanimar. Pois esta luta enriquece, a sociedade agradece, todos só têm a ganhar. A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, tem origem na articulação de redes de bibliotecas comunitárias, integrantes do programa Prazer em Ler, ação de apoio e incentivo à leitura desenvolvida pelo Instituto C&A a partir de 2006. Esses espaços de leitura, criados e mantidos por organizações sociais e culturais, começaram a se organizar coletivamente para fortalecer o direito à leitura em seus territórios, formando redes de bibliotecas em várias cidades do país. Em 12 de março de 2015, durante o encontro nacional do programa Prazer em Ler, na cidade de Salvador, Bahia, essas redes criaram a RNBC, dando dimensão nacional ao trabalho que realizavam em pequenos territórios. Desde então, a formação em rede nacional atendeu à necessidade de representação das bibliotecas comunitárias nas políticas públicas para a área do livro, leitura, literatura e bibliotecas em âmbito federal. Em 2017, a RNBC recebeu o Prêmio Retratos da Leitura no Instituto Pró-Livro na categoria Bibliotecas. Em 2018, a rede estava mobilizada acompanhando a tramitação da lei que criou o Plano Nacional de Leitura e Escrita. Atualmente, possui um conselho gestor formado por representantes de todas as redes que a integram, assessorado por uma secretaria executiva, além de grupos e comissões de trabalho. Acreditamos que a leitura é um direito estruturante para a realização de outros direitos básicos do ser humano. Por isso, reafirmamos, a leitura também é um direito humano. As bibliotecas comunitárias são um espaço privilegiado para a democratização deste direito. As bibliotecas comunitárias são um direito estruturante para a realização de outros direitos básicos do ser humano.